Beleza! Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de te olhar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Eu não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Estou pensando em você O teu culpa desde agora vai acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E mamar teu coração